Faltando um mês e meio para a decisão, a final da Copa Sul-Americana muda de estádio e cidade. E não para por aí, cara, se isso já é meio que um absurdo, né, com pessoas que estavam se programando pra ir, pra trabalhar, né, ou pra torcer, independente dos times aí que vão pra final, tem outro detalhe. Mas primeiro vamos com a informação que ela foi dada pelo Alejandro Domingues, que é o presidente da Comebol. Final será no estádio Domingo Burguenho Miguel de Punta del Este, em Maldonado, no Uruguai, no dia 28 de outubro. Disputa da Gran Conquista vai acontecer nesse estádio, que eu não vou nem entrar no mérito se ele é feio, bonito, antigo ou não, mas agora, em hipótese nenhuma, né, um estádio aqui no Brasil, né, do mesmo estilo, com a mesma capacidade, seria aprovado por um evento desse. O estádio, inclusive, lembra muito o presidente Vargas, né, lá de Fortaleza, lembra bastante o Caio Martins em tempos de arquibancada móvel. Além de ser um estádio, né, com capacidade pra menos de 25 mil pessoas, esse tipo de estádio não é nem permitido pela Comebol pra jogos de quartas-final e semifinal, a gente lembra que o Bragantino teve que mandar um jogo em Itaquera recentemente, inclusive. A justificativa da mudança da Comebol é que o centenário é muito grande, né, são 60 mil pessoas, né, a capacidade do principal estádio do Uruguai pra receber os possíveis finalistas, né, a gente tem o Defensa, a LDU, o Fortaleza e o Corinthians. Enfim, cara, mais uma presepada da Comebol que desvaloriza o seu produto além da conta.